Quando o calendário vai chegando em abril e maio, é hora de separar uma panela bem grande ou de deixar um espaço especial no forno a lenha. Direto na chapa ou bem cozido, o pinhão é difícil de negar, ainda mais com uma boa companhia. Um alimento de um sabor peculiar, um sabor característico, é um alimento que remete a um acolhimento, porque ele é um alimento da época fria. Então assim, ou você vai estar perto de uma fogueira, ou você vai estar num fogão a lenha assando, ou você vai cozinhar, mas ninguém cozinha pinhão para comer sozinho. Bom, o valor cultural do pinhão a gente já sabe e vive ele na prática. Mas e as suas características nutricionais? O pinhão é um alimento rico em carboidrato, ele também tem uma boa e significativa quantidade de fibra, um pouco de proteína e de lipídio também. O lipídio que consta no pinhão não é um lipídio ruim, vamos dizer assim, é um lipídio também de boa qualidade. Ele é um alimento que tem um poder de saciedade significativo, mas é um alimento também bastante calórico, não dá para comer sem restrição, tem que ter moderação. Foi a partir do conhecimento de todas essas características do alimento que a Manuela Guidolin desenvolveu dez tipos diferentes de lanches industrializados à base de pinhão. Então foram estudadas a característica fina da estrutura do amido do pinhão, comparando com as fontes comuns no mercado de amido e também o desenvolvimento de um produto, de um industrializado à base de pinhão. O substrato utilizado foi a farinha de pinhão, que virou snack salgado e doce. A doutora em engenharia de alimentos desenvolveu salgadinho com sabor de queijo, de bacon, de ervas finas e até de chocolate. A ideia criativa e saborosa ganhou publicação com o conceito A1, a maior classificação de uma revista internacional na área. Hoje a araucária é considerada uma espécie em extinção, então uma forma de incentivar a valorização do produto da araucária sem o seu desmatamento é apresentando possibilidades de industrializar essa matéria-prima. E tem mais, viu? O pedido de patente já foi realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a Guarda-Provação. Os apaixonados por pinhão que se cuidem. Depois disso, a tecnologia é concedida a empresas e o alimento pode ser produzido em grande escala. Isso quer dizer que vai dar para comer pinhão de tudo quanto é jeito. que vai dar para comer pinhão de tudo quanto é ventoni. Quando você ouve que o alimento pode ser produzido em grande escala. Quando você tiver beneficiada, você precisa aumentarел essa matéria. Obrigado.